Na semana do lançamento oficial do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, iniciativa que pretende destacar o papel da ferrovia na economia, na sociedade e no ambiente, os deputados do PCP no Parlamento Europeu levam a cabo um conjunto de iniciativas e de contactos com as populações sobre esta temática, procurando dar voz à exigência de investimentos há muito em falta. Mais do que para a mera sensibilização da população para a importância deste meio de transporte, este Ano Europeu deve servir para uma reflexão sobre a situação da ferrovia em Portugal, indissociável do enquadramento fornecido pelas políticas da União Europeia. Uma reflexão que aponte para as causas e os responsáveis pelo desinvestimento e degradação da ferrovia, assim como as perspetivas que se colocam ao país neste domínio. O desinvestimento e a degradação da ferrovia portuguesa, processo que se vem desenrolando desde há décadas, é inseparável das orientações da União Europeia, tendo em vista a liberalização e mercantilização do setor. Este processo, conduzido no Plano Nacional pelos protagonistas da política de direita, PS, PSD e CDS, arrastou o setor ferroviário para a desarticulação e minimização que hoje evidencia. Perderam-se 1.200 quilómetros de caminho de ferro, 20 mil postos de trabalho, as fábricas foram fechadas, a CP, a grande empresa pública nacional, foi desmembrada. É significativo que desde 2003 não se compre um comboio em Portugal e que em 10, 15 anos se preveja o fim do tempo de vida de muito do material circulante. Não obstante alguns passos positivos mais recentes, inseparáveis da iniciativa do PCP e da luta dos trabalhadores e das populações, como é o caso da redução tarifária e a reversão de parte do desmembramento da CP, com a extinção da EMF e a reintegração dos serviços de reparação do material circulante, as necessidades que persistem sem resposta são estruturais e de monta, passando por recuperar a indústria ferroviária e o investimento nas infraestruturas, reconstituindo um setor ferroviário público, uno e de dimensão nacional. A situação para a qual foi arrastada violentamente a ferrovia nacional está a ser evidenciada pela escassez de oferta, por falta de material circulante e pela dificuldade de concretizar investimentos na infraestrutura ferroviária e de os executar com critérios de eficiência e adequada garantia de retorno. Vale a pena sublinhar as conclusões de um relatório recente do Conselho Económico e Social Europeu, segundo o qual três décadas de mercado ferroviário e de harmonização técnica não produziram os resultados ambicionados. A Alemanha e a França, que impuseram a desintegração do sistema ferroviário em países periféricos como Portugal, optando eles próprios por não a fazer, são apontados como os países europeus mais bem-sucedidos na ferrovia. Significativamente, o Conselho Económico e Social Europeu vem agora defender que a separação vertical entre gestores de infraestrutura e operadores não deve ser imposta aos Estados-membros. A situação atual do sistema ferroviário evidencia as principais consequências da mercantilização, o foco no longo curso, no serviço de passageiros e no transporte de mercadorias produzidas por terceiros, atravessando o território com destino a outros países. A qualidade e quantidade da oferta de transporte ferroviário está longe do padrão adequado e que as populações exigem. É essencial que os fundos nacionais e europeus disponíveis para o investimento na ferrovia se orientem para o objetivo de reconstituição de um setor ferroviário nacional que responda adequadamente às necessidades de desenvolvimento soberano do país e que assegure o direito das populações à mobilidade num quadro de promoção de melhorias ambientais e de uma efetiva coesão económica, social e territorial. Neste processo, a modernização de infraestruturas e do material circulante, a par da contratação dos trabalhadores necessários, devem ser articuladas com a incorporação de produção nacional, dinamizando a indústria de construção e de manutenção. O ano europeu do transporte ferroviário não pode ser mais um pretexto para impulsionar o aprofundamento do caminho traçado nos sucessivos pacotes legislativos da União Europeia para a ferrovia, no sentido da mercantilização, liberalização, privatização e da consequente concentração monopolista à escala europeia, favorecendo os colossos do setor à custa da destruição das ferrovias nacionais de países como Portugal. Pelo contrário, é tempo de reverter este caminho. Contanto que há por fazer, uma CP una e pública, integrando a gestão das infraestruturas e a operação de transporte de mercadorias e de passageiros, constitui um instrumento fundamental, embora não suficiente, para colocar o sistema ferroviário ao serviço do país, da economia, da indústria, da agricultura, das pessoas e do ambiente.